Foste tu? Como é que tu foste capaz de denunciar o pai, mãe? Não, filha. Como é que tu és horrível? Tu és mesmo horrível. Filha, não fui eu. Eu não fiz nada disso. Eu estou tão surpreendida como tu. Não, mãe. Mentira. Só te saem mentiras dessa boca. Tu achas que eu não sei que tu querias afastar o pai de mim outra vez? Achas? Oh, filha, eu nunca quis afastar o teu pai de ti. Desde que ele chegou, que tu o tratas como uma besta. E a única coisa que ele quer é paz e sossego com a família. O que é que se passa? O que se passa? O que se passa é que a mãe não quer o pai perto das filhas. É o que se passa. Porque é má. Porquê, mãe? Eu quero o pai em casa. Não, filha. Porquê tu estás a puxar pela língua da tua irmã? Ah, que eu estou a ouvir as verdades, é? Laura, o vosso pai não é o ursinho carinhoso que vocês acham, é? Olha que ele já... Eles ao quê? Eles ao quê, mãe? Nenhuma desculpa credível que tu és capaz de arranjar. Fica a saber uma coisa. Eu não te perdoe. Tu denunciaste o pai para ele ir preso e tu poderes andar aí livre como um passarinho nos braços do ricaço, não foi? Ouve o que eu te digo. Ouve bem o que eu te digo. Eu não te perdoe. Eu não te perdoe, mãe. Eu não gosto de ti. Sandra. O que é que eu fiz, pai? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz?